Há vitórias que exaltam, outras que corrompem, derrotas que matam, outras que despertam. Luffy e seu bando foram derrotados em Shaboud pela primeira vez e muita coisa aconteceu após isso. Luffy alcançou o título de Yonkou após sua vitória contra Kaido e atualmente caminha pra ser o pirata mais forte dessa era. Mas o que ele não contava é que seu nêmesis de dois anos atrás apareceria em sua frente. O almirante Kizaru. E uma coisa agora é fato, o poder de Luffy é 100 vezes mais forte do que de dois anos atrás. Luffy vs Kizaru é real. Quer saber tudo sobre o maior duelo dos mares? Não sei nem como falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com esse vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 1091, o melhor capítulo de One Piece dessa semana. Muita coisa legal acontecendo. E Luffy vs Kizaru parece ser mais real do que imaginávamos. Temos o flashback do Sentomaro, como ele conheceu o Vegapunk. Muita coisa legal pra ser explicadinha pra você. Então assiste até o final porque tá insano esse vídeo e vai explodir a sua mente. Antes de eu falar, aquele recadinho rápido. Volta no mangói pro prêmio IBESH pra conseguirmos ir pra final. Estou na repescagem e só posso contar com vocês. Se você ainda não votou, clica aí. Não leva 5 segundos pra você deixar seu voto. E é isso. Recado dado. Agora vamos falar tudo sobre o Vice 1091. Então vamos lá meus amigos. Nosso capítulo começa com os pacifistas e os reis dos mares mecânicos do Dr. Vegapunk. Atacando os navios da marinha que estavam na costa de Egghead. E dois vice-almirantes lutam contra eles. A Doll, que chuta um pacifista na cara e que perna grande. Essa da Doll. Será que ela é da tribo dos Long Leg? Mas o melhor é esse ser amaldiçoado com nada menos que 6 queixos. Esse vice-almirante usa um braço mecânico como o Zephyr lá do filme Z pra socar um dos reis dos mares. Pra quem não conhece, o filme Z, galera, é na minha humilde opinião o melhor filme de todos de One Piece. E o Zephyr é o marinheiro que treinou o Akainu, o Aokiji e o Kizaru. Temos essa bela referência aqui do seu estilo de combate com esse ser amaldiçoado de sufeiro. Eu acho legal que o Uda consegue fazer esses vice-almirantes parecerem fortes em um único quadro. Afinal, as bestas mecânicas não são brincadeira. Outra coisa, sabemos que o instinto primordial desses experimentos é incontrolável. Fato confirmado pela Vegapunk Lilith após aquele tubarão logo no início do arco não obedecer as suas ordens. E depois com S. Snake se apaixonando por Luffy e mostrando que o amor de Bo Hancock está encravado no seu DNA. A minha questão aqui é como essas feras mecânicas reagiriam ao chamado de Poseidon. Provavelmente eles podem acabar ao lado de Shirahoshi se não forem todos destruídos aqui na fuga do Vegapunk. Já em Egghead, vemos que o Soap, Nami e Stella Vegapunk assistem o confronto por um Dendem Bush. E o Vegapunk nos conta um pouquinho mais sobre a hierarquia de comando dos novos pacifistas que basicamente segue a mesma ordem dos serafins. Gorosei no topo, Vegapunk abaixo, Sentomaru e logo no final disso temos o chip de autoridade de controle. O Vegapunk também sofre e se desculpa com o Sentomaru por fazer ele lutar logo com o Kizaru. Afinal, os três têm uma conexão muito forte. E então mudamos para o Almirante. E aqui faço uma pausa. Esse capítulo inteiro, o Oda detonou na arte. As cenas do Kizaru são todas fantásticas e lembrando que o Oda acabou de fazer uma cirurgia nos seus olhos e é nítido a evolução da sua arte aqui. Sem dúvidas, é um dos capítulos mais bem desenhados dos últimos anos. E o melhor de tudo é que apenas um capítulo de transição. Nem é tão importante assim. Mas, voltando, Kizaru chuta a Sentomaru e sai voando por conta do ataque e acaba questionado de por que Sentomaru está ajudando piratas, ao qual o Sentomaru responde que tudo isso é pelo Vegapunk. Não importa quem seja, ele sempre vai ajudar o seu tio. E temos então um flashback mostrando como esses três vieram a se conhecer. Sim, o primeiro encontro de Borsalino, Vegapunk e um jovem Sentomaru que é bem fofinho nessas imagens. Kizaru foi quem acompanhou o Dr. Vegapunk para ajudar alguns aldeões de uma vila que sofriam direto com ataques de ursos. E foi lá que eles acabaram conhecendo esse jovem Sentomaru que derrotou todos os ursos. Vegapunk acabou contratando esse jovem como seu guarda-costas pessoal e o Sentomaru pediu então ao seu tio Kizaru para ensiná-lo a lutar para se tornar um bom guarda-costas para o Dr. É muito legal essa cena porque logo de cara você já nota que o Kizaru gostou do garoto bem no início. E detalhe, essa história aqui já foi revelada no SBS 106 e que eu acho mais engraçado é que o Oda depois de soltar isso em um SBS ainda decidiu desenhar no mangá também enquanto a linhagem de Zoro ligando ele ao Ryuma o Oda nem se importou. Ou seja, Sentomaru é mais importante que o Zoro. De volta ao presente, Kizaru usa o Yasakane no Magatama para atacar Sentomaru e em seguida Sentomaru usa o Ashigara do Koi para atacar o seu mestre. Mas Kizaru impede sem sequer utilizar o poder da sua fotologia dizendo que ele também tem uma defesa extremamente forte e então utiliza um golpe devastador. Sentomaru acaba derrotado pelos raios de Kizaru. O Almirante então usa o chip de comando para comandar os pacifistas e fazê-los lutar contra os reis dos mares mecânicos do Dr. Vegapunk. Do lado de fora da Labo Phase, o Vega Force Zero está carregando o Sunny para o outro lado da ilha. Ao mesmo tempo, Kizaru voa através da barreira do Domo e vemos o rosto do Kizaru bem sério e irritado. Muito mais do que normal. Isso certamente vem de não conseguir salvar o seu aluno e ter que lutar contra ele. Sua missão prioritária era resgatar York, a Punk Records e a usina da Modern Flame. Mas ele gostaria também de levar alguns amigos e que cena temos aqui meus amigos. Olhem para essa imagem que coisa curiosa. Quando ele luta contra o seu aluno e seu amigo, vejam que a sua capa com sua justiça está bem escurecida nesse ponto. Basicamente, quase de forma poética, rimando com a justiça pessoal de Borsalino. A justiça obscura. Mas o que isso significa? Não apenas o coloca entre o extremo de Akainu e o preguiçoso de Elkiji, mas é para nos mostrar que o Kizaru não entende muito bem o que é a verdadeira justiça. Ou melhor, eu acredito que o Kizaru não entende nem mesmo qual é o seu papel ou qual é o seu propósito. E a única maneira dele descobrir isso é sempre através do combate. Nos capítulos anteriores, o Kizaru diz que não poderia perdoar Sentomaru e mesmo o Dr. Vegapunk, referindo-se a si mesmo como uma engrenagem da máquina, que também pode ser traduzido do japonês como um escravo corporativo. O cartão Vivrecard do Kizaru afirma que ele prefere muito mais seguir ordens e não liderar. E por isso sua justiça é obscura. Eu acredito que o Kizaru, ele realmente deseja lutar contra essas pessoas, porque ele quer entender exatamente pelo que elas lutam. Qual é o seu senso de justiça? Qual é o seu propósito? Quão longe eles iriam para atingir os seus objetivos? E por isso, acredito que ele aprendeu aqui o motivo de Sentomaru nesse duelo, em combate. E por isso, não finalizou o seu pupilo. Dentro da Labo Phase, temos uma surpresa. Lute ataca a Vegapunk, mas a Stuce usa o seu corpo para protegê-lo bem na hora. Sanji pega uma arma de bolhas que estava com o Nami e prende Kaku dentro de uma bolha. Zoro bloqueia um outro ataque de Lute e o leva para fora do laboratório. Eu disse que a Stuce estava com bandeiras negras de morte no último capítulo, porque o Lute já estava encarando ela e realmente mandaram muito mal em deixar Lute na sala e não prender ele dentro de uma bolha, como fizeram com os Serafins. Eu acho que esse golpe em Stuce vai acabar sendo letal. Agora, o que muitos se perguntam é por que o Sanji não ficou chateado com o Rob Lute por ele ter machucado uma dama na sua frente? Isso é um pouco estranho para o Sanji? Será que é por que ele está lentamente perdendo todas as suas emoções à medida que os seus genes da German vão aparecendo? Na verdade, não, galera. Sua escolha é porque ele é um dos líderes do bando e ele estava ciente de um outro membro da CP logo atrás deles. Então, o que ele fez aqui era o que era melhor na situação e mobilizar o aliado de Rob Lute. No próximo capítulo, vamos ver ele triste por conta da Stuce ferida, sem dúvidas. Mas aqui, ele agiu rapidamente, capturando o Kaku e voltando sua atenção para o Lute ao invés de gritar como você ousa bater em uma mulher. Então, o Sanji realmente salvou todos os outros demais problemas. Além disso, o ataque de Rob Lute foi direcionado inicialmente ao Stella Vegapunk e à Stuce que se apresentou para proteger o Vegapunk. Então, o Lute, tecnicamente, na visão do Sanji, não teria tentado machucar uma dama. Foi ela que entrou na frente. Porém, acho que foi uma oportunidade também perdida. Sabe do quê? O Sop ter utilizado essa pistola de bolhas no Kaku. A Nami ganhou um pedaço da Big Mom. Oda, por favor, dê ao atirador do bando uma arma anti-akumanomi. É só isso que a gente quer. Já Zoro versus Lute, obviamente, Rob Lute não pode derrotar Roronua Zoro. Mesmo que o Zoro lute com apenas uma de suas mãos. Mas, também não podemos esquecer que Lute, como os outros níveis superiores a partir desse ponto, é um prodígio. Portanto, sua taxa de crescimento também é relativamente rápida. E ele agora está com sua fruta desperta. Muito mais forte do que antes. E o Luffy, inclusive, lutou com ele na quinta marcha. Que é, basicamente, sua forma mais forte. Então, por mais que eu espero que o Zoro o derrote com relativa facilidade, será necessário um dos ataques mais fortes do Zoro para fazê-lo. Mas, e se tivermos uma virada no enredo? Imaginem se Kizaru tem ordem para eliminar Rob Lute também. Por quê? Ele ignorou ordens logo no início do arco de tentar atacar o Yoko. E ainda mais, falhou. Então, mal posso esperar para ver a cara de Rob Lute quando o Kizaru também tentar eliminar ele. Temos, então, o ápice do capítulo. Kizaru está prestes a seguir o Vega Force 01, mas o Luffy aparece e chuta Kizaru com um sorriso atrevido no rosto. Luffy diz a Kizaru que agora eles estão 100 vezes mais fortes do que há dois anos. E, uau, galera. Primeiro de tudo, Luffy chamou o Almirante pelo seu nome. Você sabe que a coisa fica séria quando isso acontece. Eu acho que é realmente interessante porque ele geralmente só se importa em saber os nomes dos seus nakamas e alguns inimigos poderosos. Isso faz de Kizaru um inimigo muito importante para ele. Ele inicialmente o temia e atualmente o respeita o suficiente para chamá-lo pelo seu nome. E vale lembrar que a promessa de Luffy no Timeskip não foi para superar Shanks, o Ruivo, o Barba Branca, Gold Roger. Não. O Luffy prometeu que o seu bando ficaria mais forte para superar justamente o Almirante Kizaru. E a melhor parte aqui é esse chamado de volta ao capítulo 498. Luffy diz que eles estão 100 vezes mais fortes. E foi exatamente o que a Shaq disse em Shaboud que Ray Lee, o Rei das Trevas, era 100 vezes mais forte do que eles. Ou seja, temos aqui uma confirmação oficial de onde o poder do Luffy está. Não é literal, mas considerando que o Oda usou a mesma frase em ambos os momentos e essa luta é um análogo direto ao que aconteceu em Shaboud, de onde eles também estavam escapando. Eu acho sim que o Luffy é tão forte quanto o Ray Lee era lá em Shaboud. E o Luffy também está fazendo o mesmo tipo de ataque. Um chute direto contra o Almirante Kizaru. A diferença, obviamente, é que o Ray Lee está velho. E com o tempo a sua durabilidade e a sua potência diminuem. Foi confirmado até com o Garp dizendo a mesma coisa. A liberação de Raki fica mais fraca e sem isso o Ray ficaria indefeso se a sua luta durasse dias. Mas o Luffy está quase no seu auge. E se o velho Ray Lee era forte o suficiente para segurar Kizaru há dois anos atrás, Luffy deve ser capaz de segurá-lo por tempo suficiente para que a fronteira do Domo seja desativada. Mesmo assim, sempre vale lembrar que os Almirantes não podem ser subestimados. O Oda estabeleceu há muito tempo que os Almirantes são o eixo de equilíbrio do poder contra os Yonkou. Dos quais há quatro Imperadores para três Almirantes. Isto significa que para manter um equilíbrio de poder contra monstros como o Yonkou, você precisa dos seus próprios monstros. E como o Luffy vem com tudo, eu espero ver o despertar de uma Logia finalmente aparecendo. Afinal, Luffy no Gear 5 talvez até consiga pegar os lasers de luz de Kizaru e usar de arma assim como ele fez com o Relâmpago. Imagina ele emborrachar a luz. Você consegue imaginar também como seria a luz desperta? Kizaru não é Almirante à toa, ao mesmo ponto que o Deus Sol não pode ser subestimado. Esta é uma grande oportunidade para fazer Rob Luffy, o Almirante e o resto do mundo aceitarem definitivamente o status de Yonkou de Monkey D. Luffy. Muito legal né galera? Eu estou ansioso para ver essa luta, o Luffy vs o Almirante. É uma das coisas que eu espero por toda a série. Você acha que essa luta vai até o final? O Luffy vai superar o Almirante? Seria esse o grande incidente? A derrota de um Almirante? Ou será que vão interromper isso? O lutão e tanto está para acontecer. E eu acho que a luta vai ser interrompida. Mas não dá para subestimar o próprio Ichiro Oda. E a sua opinião, qual é? Deixe aqui nos comentários. Faz seu review, deixe seus comentários aqui para mim que eu adoro ver, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like para eu saber também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.